DJ Ellison e Juninho Profissionalismo e tradição num só lugar Águia de Fogo, Super Pop Deixa não bater não, deixa não bater não Agora é aquela moral que tem que ter De alguma forma, meu irmão Porque essa galera realmente arrebenta E a gente tira o chapéu até de montão, até demais E quer desejar assim muitas felicidades E que Papai do Céu não deseje só esse Natal Mas sim todos e muitos Natais Pra todos esses fã-gloves que estão de aniversário Pra toda a galera que tá de aniversário hoje aqui Meus arrepiados, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Joga pra cima, hein, meu senhor? Bora, bora Essa galera, meu irmão, vou te contar As minhas MSP Cadê? Cadê? Essas meninas, elas não tem perdão não, meu irmão Elas vêm pra cima Pode crer, hein, MSP GDK Ali, bora Obrigado, bora Você é o comandante aí, viu, meu irmão? E a galera da Golada, cadê? É, é... Quando eu toco a música dessa Golada, a galera vai doida Quer ver? Eu já sei como é que é o negócio A família tá panão Meu irmão, tem uma história bonita também aqui no pop Meus impregnados, cadê o Leozinho? Bora pra cima, mano Ele é DJ agora, mas é do pop Pode crer, meu irmão Superângula Alô, já, já Já, já E a gente começa por quem? Começa por quem? Começa por quem? Começa por quem? Solta o beat Solta o beat Solta o beat Não quero agonia O show vai começar Pra cima, minha Golada O que tu quer, eu quero Eu quero agitar O que tu quer, eu quero Bora, Golada Essa é a galera que agita Galera da Golada Pirando com você Com você Essa é a galera que agita Galera da Golada É super pop Testei Com as princesinhas É muita vidação Vamos invadir o seu rock, meu irmão Gira pra ele, gira pra ele, gira pra ele O que manda é a Golada Qual é a galera que comanda no setor Galera da Golada Detonando o meu amor Qual é a galera que comanda no setor É a Golada É a Golada Com as princesinhas Mando na parada É a Golada Os caras falam assim Porto da Moral Meu irmão foram eles Que levantaram tudo isso Com as princesinhas Mando na parada É a Golada É a Golada Com as princesinhas Mando na parada Tecnomachim Tecnomachim Eles pegaram todos os camarotes Então botando pra ferver Botando pra ferver Botando pra ferver Botando pra ferver Tem mais um, tem Tem mais um, tem Tem mais um Bora, minha Tapanã Vai Tapanã Vai Tapanã Vai Tapanã Vai Tapanã Joga pra cima Isso é moral O Aiguete pegou Não tem como escapar Com a família Tapanã As bicadas vão rolar Toma, toma, toma Toma, toma Icaro, 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 I Sabe o pop? Popoleta da empresa e o Luan do Pascinho 5G O Wesley e Nandinho fazem a festa com os maninhos Vamos até de manhã com a família Tapanã Assim, vai Tapanã, vai Tapanã Vai Tapanã, vai Tapanã, vai Tapanã Vai Tapanã Agora, cadê eles, cadê eles, cadê eles? Aqui na minha frente, aqui na minha frente, aqui na minha frente Fidelidade sempre, é a lição! Sucesso é curar! Valô, champonês, juíche! Valô, Michael! E o meu parceiro, o parceirão da 15 de agosto É o pop! Logo mais o Sesi, hein? O Sesi! A Ana Marugosas Vai ser Tapanã Já já Ele falou, eles estão mandando a gente, por favor Estamos na moral Eu disse jamais, mano Aqui todos nós somos iguais E a minha super, fiel, figura! Meu amor, vamos dançar com a equipe super âncora Agitando sem parar Essa equipe é... Olha como é que é bacana isso Os RPA nos levantando a super âncora Meu amor, vamos dançar com a equipe super âncora Agitando sem parar Essa equipe é curtição Equipe super âncora É irmandade, papão! O Alucinador! O Alucinador e ele... Chega mais um! Chega mais um! Chega mais um! Chega! Bora, meus impregnadores! Vai girando o bote! Vai girando o bote! Que espírito do corpo desse homem! Vai girando o bote! Como é que é? Que negócio é esse, meu filho? É quadra o bruxo, quadra o bruxo! Vem, vem, vem! Os impregnados vão dar uma bicada Vão dar uma bicada Os impregnados vão dar uma bicada Vão dar uma bicada Bora, meuzinho! Essa galera toda vira Do super pop a galera agita Com os impregnados do pop Gidei, Elio e Juninho e Contagia Vai girando meu pop Vai girando meu pop Vai girando, girando, girando Gira, girando, girando, girando Gira, girando, girando, girando E-B-I-S-I-S Tecno Machine Meninas sem perdão Vambora e deitar com as meninas MSP Eita, mulherada Só tem mulher aqui, ó Trime aí, menina desquiada Trime, trime Trime aí, menina desquiada Trime, trime A batida desquiada, eu quero é curtir No pop TG, hoje eu vou me divertir Sou do pop, do pop eu sou O único homem que tá lá dentro é o Bezerra Mas é, mais ou menos Do pop eu sou Meninas MSP Bora ver a MSP Tá maluca, tá, tá menina Com o L, C, Juninho e a galera toda pira Tá maluca, tá, tá menina Esse é o som que a galera toda cita É uma festa pra ninguém botar de frente, papai Faz o caqueado no pop aí, meninas Faz o caqueado no pop aí, meninas Faz o caqueado no pop aí, meninas MSP A galera toda pira O cara, deixa, 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 deixa bem de mansinho Deixa de mansinho O meu amigo bola Esse aí todo mundo sabe Às vezes ele vai pro... Não, é só João, acho que a punida de vez em quando Mas o som do coração dele é esse aqui Esse aqui Ele disse, porra, eu vou fazer uma homenagem pro meu son GDK Olá, família Nesta noite tão especial Onde comemoramos mais um super natal Uma noite de paz e amor entre você e o Pop Live Cadê a sandália, GDK? A festa fica completa E nessa linda noite Também comemoramos o aniversário da galera da Kenner A nossa família GDK 15 anos de glórias e vitórias Sempre ao lado do Águia de Fogo Essa história ninguém pode apagar Em nome de Elton GDK Celinho GDK E o patrimônio Bola GDK A gente comemora o nosso Niver aqui Junto com a família Pop Então, vamos pra cima Que o Pop vai botar na pressão Parabéns, galera da Kenner A família GDK Quem é que lembrou daquela música? Eu sou o GDK Vá! Tem história, papai! Sabe o que? Sabe o que eu voltei? O que? O que? O que? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitou Aí, LG! 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 Eu vou te dar Me use, me use, me use Me use, G! Eu vou te buscar Pra te dar de presente Vem! Vem, amor Vem, vem! Vem aqui Vem, vem, vem! Vem me amar Eu sou o que? Eu sou o GDK Galera da Kenner Eu sou o GDK E o maluco vai doidão Vai doidão, vai doidão Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser O bola começa a chorar Vem a noite E eu tão só Deu tudo certo, Vitor Muito frio É noche, mano! Tá aí! Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem, amor Vem aqui Vem me amar Só vocês! Só vocês! Só vocês! Só vocês! Eu sou o GDK Gira, meu alho Agora gira Valeu, bola! Gira! 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 Gira que começa a arrepiar Começa a arrepiar Primeiro, joga o menacho Desarrepiado Joga, pai! Joga, 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 vai! Durante todos esses anos Nunca tentamos ser maior ou melhor que ninguém Justamente levamos com nós O significado da palavra humildade Acima de tudo, a sério demais E desde que foi criado em 2010 Entre amigos em Marituba Estamos nessa caminhada Para fazer história No som que damos valor Super pop Super pop E nessa caminhada Grandes guerreiros ficaram para trás Alessandro Renan Souza Lalao Pop Cláudio Motora Márcio E Jonathan Nascimento Mas com fé em nosso Deus A cada sucesso e amizade Que temos hoje Foi dada a todos esses amigos e irmãos Que se foram Tenho a agradecer Obrigado, meu Deus Por mais um ano em pé Nessa caminhada Com os verdadeiros ao nosso lado Parabéns os arrepiados do pop Por mais um ano de vida Olha Arrepio Eles não são um Nem dois Nem três Sabe quem eles são? Quem é que eles são? Quem são os quatro caras que a planta se amar Jogador, empresário, artista E eles E os arrepiados Puta que pariu E os arrepiados Fica caladinho aí Fica caladinho Fica caladinho aí Fica caladinho Fica caladinho aí Alô que a gol Alô bruninha E chega o caçom Enchendo a nossa mesa de uísque Xandom E um baldão de jinho Arrepiados do pop Arrepiados do pop O bagulho aqui é doido A gente curte muito o som Quanto no pop live Quanto no pop som Arrepiados do pop Arrepiados do pop Eu quero ver a moral, tá superando agora pros caras aí, cadê? Joga pra cima, joga pra cima, vai! Live contra o top só Infaldes, Quest e Madeirito, detonando Ganado o canarinho, bené do Chico Luana É o canarinho! Todo mundo muito louco e curtindo o nosso rock Arrepiados do pop, arrepiados do pop O bagulho aqui é doido, a gente curte muito o som Superpop vai girando, gira, gira, gira Arrepiados do pop, arrepiados do pop Gira meu águia, gira meu águia, gira meu águia Gira, gira, gira Agora eu quero ver todo mundo botando mãozinha pra cima assim Que eu queria de coração que todo mundo desse uma salva de palmas Pra Jesus Cristo que é o aniversário dele hoje Agora sim, uma salva de palmas E essa música aqui é pra vocês Sem funeragem, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs Só quis brincar com o meu coração Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga Deixe, mexe, amigo, deixe, mexe, amigo Sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Volte bem Volte sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebelo Carlinhos E aí, Pablo Tava com saudade de você, meu irmão 2020 é tudo nosso de novo Viviana em batidão cantando Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Essa mulher canta demais Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não Obrigado ao jogador Leandro Carvalho Tá ali no primeiro camarote Camarote VIP Ô Leandro Carvalho Que prazer ter você aqui no Natalzão Na família da Ellison Que meu amor Que o medo de sofrer Eu tô contigo Vai, Nujinho Já pode marchar tudo, Nujinho Eu tô pagando pra ver E tava botando na mídia social Que ele ia pro outro lado Mas ele disse a sério Seu vó é lá no som que eu curto, papai E os fantasminhas dominando Eu tô com saudade de você Bora, Nujinho Eu te achei Vem aqui comigo, Leandro Tô livre pra lá É, meu irmão Separa isso Até daqui, né Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelece Segurou, segurou, segurou Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Me ajudem, me ajudem, vovô Que só eu não dou conta, meu irmão Assim, eu quero vir mais uma vez Mais uma vez Mas bem alto, hein Eu quero bem alto Bem alto, bem alto Um, dois Chama aquela mão Chega aí, meu Eu quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem pelo teu amor Valeu, Já Valeu, Júlio E amanhã no arém No arém, no arém No arém, amanhã Pai nega pra você Pai nega pro nosso amor Bora, japonês Bora, Maicon Pai nega pra nós dois Nem tenta me iludir, enganar Eu vi no céu olhar Enquanto te amava Delirada Percebi que amava Ronaldinha Mas a melhor forma de tu É de Natal, meu amor Vai, maluco Olha a carlinha Endoidando Endoidando Girando, girando Vai Girando, girando A outra saúde tá chegando Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu Bota a putaria Bota a putaria Bota a putaria Que já sou quase 5 da manhã É isso, vai papai Vai, 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 vai Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Eu não tô me vendo Puxa, vai bola pra fora E o que que é boa? Perguiça a boa Perguiça a boa Perguiça a boa Porra, isso tá rolando Perguiça a boa Perguiça a boa Perguiça a boa Porra, isso tá rolando Hoje eu tô de rock 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 E quem vai me segurar Pega o balde pra puxar Uma xingatinha aí, meu Deus Só uma xingatinha, só uma xingatinha Que foi Black Label É os canalhas no comércio Tá acabando de chegar no pé Aquele Nike Loucordão É 24k na humildade Ainda Gil Sente o cheiro exato Na humildade Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Eu agarro o ovo O agarro o ovo Deixa voar Deixa voar As novinhas ficam loucas Quando o águia talha picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Os jovens do ninho do águia talha Ele tá com tudo Vai Donadinho, vai, 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 vai E aí Dona, no ensino, aí comigo Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pagar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do tal Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E aí maninho Ficha 28 do tal Sabe a que era, Elisou? O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pagar O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Viviane Matidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Sabe o que tá no gabarote? Doutor Rodrigo! Bora brincar da pedra aqui doutor! Já dá pra voar! Isso é perdição É perdição Esvisão, arrasta porvão Vem! 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 Deixa o dischuari! Vem! 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 O diferencial do pop É que a gente de fato Procura fazer Não é nada ensaiado aqui, meu irmão É que a gente bota pra fundo Mesmo, viu, meu irmão? Então, Juninho Essa é uma marca dos irmãos E não é hoje que vão mudar Não é hoje que vão mudar, brother Seja assim Até uma pausa Até uma peça teatral Até uma peça de circo Porque a gente sempre procura fazer O melhor pro nosso povo Eu queria muitíssimo Aqui todo mundo sabe que a gente tá fazendo um novo show Mas aqui na Via Show Não dá pra gente realmente sobrevoar A galera Todo mundo conhece Todo mundo tem assistido nas redes sociais Eu acredito que tem mais de um mês Que a gente não pinta por aqui Com o pop live Mas a galera Nos acompanha E aplaude E hoje A gente vai improvisar, meu irmão Porque esse é o som Os improvisos Mas que a galera Sempre tem uma novidade Não é aquele negócio Não é aquele negócio Juninho Não é aquele negócio Eu vou Eu não sei o que você disse Chama quem vem 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 Chama, 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 chama Chama, chama, chama... Vem comigo! O Águia chegou! Chegou, o águia chegou... Chegou, chegou! Chegou, chegou! 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 E o bagulho! O bagulho endoitou, o bagulho endoitou, O bagulho endoitou... O bagulho do Júnior Põe o mãozinha pra cima e grita Subiu, 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 subiu Subiu, subiu Subiu, subiu 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 Eu amo! Eu amo! Faça aquele jogo de cabelo que você faz! Faça aquele jogo de cabelo que você faz! Aquele jogo de cabelo! De cabelo, de cabelo, vai! Vai, 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 vai! Vai explodir, vai explodir! É agora! Tijelo, hã, que não tocou Mortadena, tu adora isso, não é, Mortadena? Tu adora isso, não é, Mortadena? Tijelo, hã, que não tocou Cara de baba que me leva luga Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela escuta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Vou querer ir prazo A cara não senta a caixão da guerra Pode dar, menino, presta Só sento com o caso, uma loucura Ela é folgada e às vezes ela fica assim Voltei, voltei, batu Voltei, batu A cara não senta a caixão da guerra Bata embaixo, bata embaixo, bata embaixo Lu, 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 Bata embaixo, Lu Lu, 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 Bata embaixo Para de dizer pra te trair Meu coração não te pertence mais Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é Mais, 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 mais. Que horas a gente começa mais tarde né Anonsese? Posso dizer? 4 horas da tarde. Eu, Edições, já estamos lá 4 horas da tarde. E você vai estar com a gente já 4 horas da tarde. De biquíni! O que é melhor? O que é melhor? Ma-ma-au-au! No tempo de... Tupinambá, Rupi, Jackson... Adrian Mixi tava lá também! Pãe-ei! Rapaz! Eu vou te contar uma coisa, Wilson! Pãe-mai-mai-mai... Rogério da GDB também tava lá! Pãe-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai! É no César! Mais 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 maisतens Mais 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 promete Mais 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 mãos La aintena Boa, Boa! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram A caminhinha disse que ela deixa melhor do que a Luana Ela falou em Marrona As novinhas que do rock Elas me adoram Vem de bora, vem de bora Que que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força Machucando esse peru Alô meu cumpade carioca era dormido Alô meu patrimônio bora Alô bebê Alô bebê Você tá fazendo muito amor bebê Já calma bebê Vamos Ela tá de brincadeira com a minha cara Idiota Idiota Chota Como chifre pra caralho E quer sentar na minha pirota Idiota 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 E aí que o Babilão é seu? Quer sentar na minha pirota Como chifre Conhece o Romo, gente? É parceiro Olha a guitarra Você nem quer dizer o batata Se quiser você tem chance Mas só vai chupar Se quiser você tem chance Mas só vai chupar É dizer melde Não é sempre o dizer Olha o poro, Alex O cartão dele tá liberado Olha o poro, Alex Eu acredito que esse momento É um momento É um momento De nostalgia Aquilo super pop Não é aquela Barulheira que entra no teu ouvido Mas é o seguinte Agora a gente vai endoidar mesmo de verdade Mas aí Quem gosta de música boa Bota o bracinho pra cima aí Quem gosta? Quem gosta? Agora começa a jogar com a mãozinha pra cima Pra um lado e pro outro Quem é filho de Deus? Quem acredita que 2020 vai ser muito melhor Do que esse ano? Gente Tivemos muitas perdas em 2019 Então eu quero que acabe logo 2019 Pelo amor de Deus Não é fácil A gente perdeu amigos Perdemos irmãos Familiares E eu quero que 2020 Eu não Todos nós Com a mãozinha pra cima Com a mãozinha pra cima Um 2020 Cheio de bênção Júnior Cheio comigo Beilu Beilu S.I.O. Joga o braço pro céu Mais um bom dia Quem sabe canta Eu Vestia tudo por você Mas você não me deu valor Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Te chamando Vocês são amostos! Vem uma mensagem de lágrimas E agora Tô num beco sem saída Porque Te entreguei a minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode chorar Pode chorar Que nunca mais é bom Para você Pode chorar O quê? Não! E não sei mais Eu vou voltar pra você Deixa eu ver A imagem do Natal Pode chorar Pode sofrer Eu quero dizer que Nós precisamos de vocês! Vem me abraçar Me beijar Me amar Depois o bicho Basta se batendo aí Pare Não vá Embora Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem! 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 Me dá teu coração Vem me agulhando Márcia! Agora ela vai à loucura Por aí ela se lembra De tudo! Se você ainda me ama Você deve me chorar O Christian, o camarote O Matheus Santos E toda a equipe E toda a equipe Do Clem Barbearia Alô Rio É o rapaz Acho que o LG Tá até afim de tirar uma cria O Luan e a loira Alô Carri Simbora! Se eu ver que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você me De Gengenguinho É a nossa R.A Estava enganado Nós estamos lado a lado O Alain Silva E toda a família R.A.B. Boutique Estou angustiado De dela a meu lado Junto com os empolgados E a super ângora também E a nossa super ângora A Lenita e o Marcelão De 15 Lenita Tem a consequência De não ter lá comigo Mas com o meu coração Os mal falados Iê, iê, Serginha É muito show Tem muito uísque E realmente Chega da joia Dá CD aí Pra galera de Santarém Novo Patrocínio Exclusivo O inconsequente O Pedro Lopes De Salinas Lá vai ser 10 Corpina viajou Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Quem? Me apaixonei Ajuda a FIFA, Nelson de Freitas, sai com a gente O melhor juiz, a melhor aventura de futebol do mundo Esperei que você voltar, minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Machuca, Lennar! Eu já vivi o amor Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém Olha a galera cantando Mamãe, é sem agonia, eu vou chegar lá papai Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Eu tenho o Carlos, o Emerton A galera ainda vai vendo, o Emerton, o M. Wallach E o Emerton, barbearia do Emerton Põe o telão aí, barbearia do Emerton Emerton Agora eu quero fugir de tudo que lembra você Pensei que o meu amor era meu Brilhando Caco, brilhando Bruna, brilhando a família toda Olha o francês rapaz Liberar o N do Crocodilo, cara Se você quiser, vai ter que me aceitar Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem É verdade, eu passo fechando Quem toca, eu beijinho Sei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até Super Adidas, 10 anos E o Rick E o Marotinho Aí com a gente, valeu rapaziada Mais eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a vida Alô bebê, alô bebê Mata com sono Por isso eu penso desse jeito Vai E o Marotinho E o Marotinho que me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Meu amigo, onde é sua? Ele, a sua, ele em cima Maiara, Maiara Ela disse Juninho Ela é simplesmente Incomparável Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Todo mundo no Sérgio daqui a pouquinho Leve a família pro Sérgio daqui a pouco O dia de Natal Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não foi por acaso Que a gente Obrigado Maurício eternamente Negão do clare de área Aconteceu Mais tarde Sérgio, viu Maurício Me quente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro Por saber Mesmo antes da gente nascer Meu amigo Rondon Gil da Pedeira É sem querer Tá apaixonado Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe Vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Sim, senhor Vem, amigo João E o Daniel E o Daniel Do 40 Horas Ele é braço pra vocês Alô, mortadela É o doutor Rodrigo Alô, de MSP Alô, Márcia Obrigado, Richard Você e a Cereja Tamo junto, viu Eles não perdem Um Natal do Pop Aqui Juntos de Camarote WF, Bia Samara Évila Adriane Souza Ingrid Patti Danila Também Oi Miau Píris Freitas Também E a Biela Boca de Beludo Imadio Bem-vindo Jambonês Whisky Vem-vindo Jambonês Essa é a música Pra beijar na boca Essa aí Uma estrela lá no céu Me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história eu não acredito Obrigado, nosso amigo Juninho DJ Dieguinho A DRA Boutique tá aí com a gente Tudo que eu me pedi Feliz Natal pra você E pra toda a família Duke Golden Na verdade tudo que eu mais quero E você tá feliz por você Obrigado, Antony E o Bola faz gostoso Feliz por você O Barbeiro das Estrelas Acredito Tudo 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 E o Hernani O Maluco do Deus Ele é Carlinha Égo da música, meu irmão Meu amor Que bom que eu tenho Você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraço Me abraço e forte Quero mandar um abraço especial E decisão Feliz Natal E um amor bom pra maravilhoso Meu amigo empresário Silombo Silombo Pai do Patrick Lombo Silombo O nosso amor Sem vergonha Só um medo Na verdade Ele é avô do beijezinho Se eu entro na noite Eu totalmente em você E nesse vaí Ele, o Patrick O Patrinho De amor E prazer O Heitor, rapaz Depois de uma boa soneca Desperto agarrado em você E o nosso amor Recomeça mais quente do que há Deixa comigo Vou ir com vocês Você se entrega pra mim Sem ter oração Você é meu, você é meu Feliz Natal pra vocês, ouvir O amor que não dá Vamos juntos Nem um jibi definiu Eu amo meu fruto Mais do que tudo Eu lembro que foi o primeiro abraço Quando eu cheguei aqui Foi o neguinho do grediário Mais do que tudo Porque quem não aparece, meu irmão? Você se esconde na planilha Na planilha O nosso amigo Alô, neguinho do grediário Grediário Olha Olha Vai, Juninho O Dingo, Autopeças Ele, o Mani Soba Ali no camarote Junto com o Blake É doido Oh, que bom Não me deixa aqui Meu bem Obrigado, Dingo Sempre é muito bom Vem você aqui com a gente Eu vi um pop de volta Na capital E você volta com a gente Firme e forte Muito obrigado Você e o Mani Soba aí Tamo junto Sem você Não me abandone Aí, baixa, me use Nunca faz te enlouquecer Errou tudo hoje Eu não vivo Essa camisa dele Pois eu sei Obrigado, nossa amiga Carla Alvende Parabéns pelo sorteio Lá, viu Show de bola Sem você Eu não resisto Iria ter ganhado Mas Sou pobre Esconhador Meu parceiro Playboy Alô, Playboy Isabel Guedes Mano Meu compadre Neto Cachaça também Esse não larga De jeito nenhum Nenhum Na minha vida Você não pode Marcar E o macho seu, hein Seu, hein Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Sem você eu não existo Sou pobre E sonhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço É É live.